Tá caindo ainda? Porra! É! Aqui, aqui, porra! Aqui, 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 aqui! Não consegui arrasar, mano! Eu tinha que ter gravado isso! Fica aí na pista de pouso! É! Deixa eu descer por dificuldade... Tira aí! Não, porra! Não, porra! Porque não tem carro ali mal! Não, porra! Calma, calma! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Beleza, chega aí! Nós vamos fazer uma coisa épica! Você está preparado? Pô, sim! Se não me engano, aqui tem mais nem espaço pra você entrar ou não! Deve ter mais... Vê aí! ... ... Peraí, deixa eu ver se não tem! Quem é você, Maestro? Aqui, olha! Vem cá! Eu tô atrás da pista! Local pra duas pessoas, pra quem quiser Ah, mas beleza, vai Sai por aqui? É, vai reto aí, vai reto Vai pulando usando o gancho, cara Sou Vem cá, para Vem cá, para Vem cá, para Vem cá, para